Salve amantes da Bola Azul e Amarela, estou aqui hoje, quadro novo, desafio, primeiro convidado DPC, salve meu mano, participação de novo aqui no canal, desafio do horse, conhece? Conheço, esse é famoso né? Esse é do bom, esse é das ruas, basquete de rua, basquete 3x3, tem tudo a ver O nosso desafio não vai ser horse, porque horse são 5 letras, a gente não tem, nosso canal é pobre, não tem tempo de quadra, não pode pagar direitos autorais Então é o desafio 3x3, 3 letrinhas, rapidinho, se inscrevam no canal do DPC, se inscrevam no canal Checkball, tamo junto, bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá ligado que tu me pintou aqui né? Tu tava indo pra lá, tu... Não, mas pegou tudo! Mas tu foi pra lá, eu fui também, aí tu voltou, eu falei, carai... 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 King of the Court, desafio 3x3, DPC, primeiro convidado É nóis, mano Quem será o próximo a me enfrentar? Quem? Eu acho que é um cara lá da Baixada Seria legal, seria legal Seria legal, né? Tá convidado, tá convidado Esse cara da Baixada aí Vou dar spoilers de nome, mas é um cara da Baixada Tamo junto, DPC Sigam o cara, canal Checkball Tamo junto Nóis Tchau 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 Tchau